Oi gente, eu sou o Fênix e eu queria pedir pra você assistir esse vídeo até o final. Ele é um vídeo diferente e um pouquinho importante, então, então é, tenta assistir até o final se você conseguir. Ok, ok, Kiwi. Se você acompanha o canal há um certo tempo, você provavelmente sabe quem ele é. E se você continua acompanhando o canal nesses últimos vídeos, você provavelmente tá se perguntando o que aconteceu com o Kiwi. Ele não sumiu, literalmente, do canal, ele até apareceu em um vídeo recente de fasmofobia, mas ele não tem aparecido mais nos vídeos de Minecraft e muita gente tá com essa dúvida do que aconteceu, por que ele não aparece mais e a realidade é que... é que a gente brigou e eu nunca mais quero ver aquele filho da p... Mentira, mentira, isso não aconteceu. Muita gente ficou falando isso nas redes sociais pela falta de a gente não aparecer mais junto, seja em vídeo ou em live e aí o pessoal já automaticamente pensou que a gente brigou ou discutiu de alguma maneira, mas não, não, tipo, a gente continua mais amigo do que sempre, mas... mais amigo do que... Lá no começo, quando eu e o Kiwi, no começo do ano, quando a gente começou a fazer vídeo de Minecraft, o Kiwi, ele não conhecia Minecraft, ele não tinha jogado Minecraft na infância igual todo mundo, não era o jogo que tinha marcado ele. E depois de um tempo ele acabou comprando o jogo, no caso eu comprei o jogo pra ele, porque eu achei que ia ser legal ver a gente jogar. Era algo legal da gente fazer de vez em quando, sabe? O problema eu acho que foi ficando com o tempo, quando começou a passar de ser algo divertido que a gente fazia de vez em quando, pra ser algo que a gente, tipo, obrigatoriamente fazia duas vezes por semana. E acabou virando um tiro no pé pro Kiwi, sabe? E mesmo assim a gente gravou muita coisa junto, tem... Velho, eu não sei nem quantos vídeos tem de Minecraft no canal, a gente já passou por tanta coisa, sabe? Tipo, a gente já explodiu o mapa inteiro, ou jogou com uns mods que simplesmente não faz sentido nenhum. A gente já brincou com aquele mod de multiplicar os itens mais de uma vez. E, poxa, a gente explodiu o TNT, a gente sumiu com um pedaço do mapa, a gente tentou fazer uma série hardcore. A gente até instalou um mod que deixava o jogo basicamente impossível de jogar, e tentou jogar mesmo que a gente não conseguia nem zerar o jogo normalmente. E, claro, como eu não esqueci do Minecraft, mas é confuso, o vídeo tá com 4 milhões de visualizações no tempo que a gente tava fazendo esse vídeo aqui. E, mano, tudo isso, tipo, faz parte, sempre vai fazer parte da história desse canal, tá ligado? E eu acho isso, tipo, muito top. Ou seja, a gente tem muita história, e eu sei que quando ele simplesmente some, entre aspas, do canal, não dá pra só esquecer ele. E... E eu entendo esse lado. O bagulho é só que ficou insuportável, ficou insuporta... E aí, gente, beleza? Cadê o Kiwi? Cadê o Kiwi, fé? Cadê o Kiwi, fé? Bom dia, Kiwi Vai tomar no seu cu, Félix Vamos relembrar os momentos que tivemos Vem Ah, mano Caralho, velho Pois é, Kiwi O que, Félix? Passamos por muitas coisas nesses tempos Passamos por muitas coisas nesses tempos Deixa eu falar Passamos por muitas coisas nesses tempos Foi divertido Mas temos que lembrar que tudo isso é história E terminou Quando você foi preso por parte Passamos por muitas coisas nesses tempos É, eu não quis fazer esse vídeo, tanto é que é por isso que esse vídeo demorou tanto pra sair, porque faz, sei lá, faz mais de 3 meses que o que não aparece no vídeo de Minecraft, e esse vídeo só saiu agora, porque eu achei que se ele simplesmente, se a gente simplesmente continuasse com o conteúdo, uma hora ou outra o pessoal ia perceber que ele não ia aparecer mais, mas não, não, tipo, eu recebo essa pergunta o tempo inteiro de onde tá o Kiwi, o que aconteceu com o Kiwi, então eu acho que esse vídeo, por um lado, mesmo que a gente tava brincando o vídeo inteiro, que a gente tava zoando com tudo isso, eu acho que é bom ter esse vídeo pra ter alguma coisa, porque querendo ou não, ele só simplesmente sumiu dos vídeos, e agora com o fato de ter esse vídeo, vocês vão ter uma explicação, e a explicação é... Ele não quer mais jogar, velho, é mais simples do que parece, tipo, e não é pra vocês levar isso pro lado ruim, o Kiwi não era o dono do conteúdo, ele adicionava conteúdo, e é uma coisa importante de se dizer, porque o canal vai continuar, o canal... Porque, poxa, eu fico chateado quando eu vejo, eu vejo umas coisas, tipo, nossa, eu vou parar de ver, porque o Kiwi não aparece mais, e fica, véi, o Kiwi, ele não, não era 100% do conteúdo do vídeo. Poxa, tem toda a edição, tem todo o preparo, tem toda a ideia do vídeo, e muita gente deixa isso de lado, e às vezes me chateia um pouco. Por isso que eu venho aqui dizer que o Kiwi não vai mais aparecer nos vídeos de Minecraft, ou se ele aparecer, vai ser bem raramente, pelo simples fato de que ele não tá na vibe, ele tá com outros projetos, ele tá vivendo a vida dele, e ele tem todo o direito de fazer isso. Agora, o que eu peço pra vocês é que o canal vai continuar, o fogo queimado vai tá aí pra sempre, o tempo que eu puder tá enviando vídeo, eu vou tá enviando vídeo. Então, o que eu peço pra você é, se você assistia exatamente só por causa do Kiwi, eu entendo você querer se desinscrever, mas eu gostaria de pedir pra você que você fizesse companhia, porque o canal vai continuar, eu vou continuar enviando vídeo, toda quarta e domingo a gente vai tá aqui, e eu vou tá aqui me esforçando a semana inteira pra tentar tirar pelo menos um sorriso do seu rosto. E eu acho que é isso. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco sério, eu senti que eu precisava fazer, espero que vocês continuem aqui, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Tô bom ou não? Ficou. Faz do que você tá me olhando agora, caralho. Tá bom. Não é nada como o meu pet voltar. Calma, é porque eu tenho que ver onde eu vou. Voando que nem um jato, perto de mim é foda. Ai, Fênix, tá foda, viu, Fênix. O que foi? A vida, mano. O que que tem? A vida é um grande leixal de elástico. Quando você ajeita de um lado, ela chupa meu pau de...